Durante mais de 300 anos, os portugueses dominaram o Brasil, politicamente, culturalmente e religiosamente. Mesmo que já não seja mais uma colônia, as marcas do colonialismo ainda estão presentes. De acordo com o grupo Modernidade e Colonialidade, a colonialidade seria uma espécie de ideologia que mantém constituições históricas necessárias à desigualdade social e territorial. Pensando nisso, esta pesquisa visanalisada, como até mesmo no campo de científico e estatístico, mantém-se a colonialidade. Fazemos isso a partir da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, que é realizada pelo Instituto para Livro, IPL, Itaú Cultura e Ibope Inteligência. Segundo a pesquisa Eleitor, Leitore, Leitore, toda pessoa que leu inteira ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses, antes da sua realização. Durante o período colonial, houve a dominação política e cultural dos países do sul global, que possibilitou a acumulação de capital necessária ao desenvolvimento do capitalismo. Com o fim da colonização formal, a colonialidade passou a segurar o poder dos países ditos desenvolvidos, impondo uma classificação com o objetivo de definir o padrão de poder. Sendo assim, as classificações sociais estão ligadas ao colonialismo, mas são tratadas como se fossem naturais, essenciais, apagando-se seu caráter histórico. Ou seja, o fato de que são criadas a partir de um sistema de hierarquização social que obedece a interesses políticos e econômicos, paradoxalmente, são apagadas em suas consequências, de acordo com o Quirano, 2009. Na pesquisa Retraso da Leitura no Brasil, ao se abordar a categoria raça, limitou-se apenas em branco, preto e pardo. Em Retraso da Leitura no Brasil, raça e cor são categorizados juntos e ainda é restringido a branco, preto e pardo. A categoria indígena, amarela, nem aparece na pesquisa. Além de que os conceitos de raça e cor são diferentes e os sentidos se perdem quando são misturados. Ao classificarem leitores de acordo com o gênero, se restringiu apenas a masculino e feminino. A classificação da pesquisa se constrói a partir do modelo cisgênero e binário, fruto do colonialismo. Quando se tratou de classe, foi abordada apenas como renda, ou seja, a classe social baseada na faixa salarial, desconsiderando a posse de outros capitais simbólicos e bens que determinam as diferenças de ordens socioeconômicas, como escolaridade, propriedade, entre outros. Ao tratar da renda familiar, também não se leva em consideração o número de pessoas na família, o que promove a diminuição da renda bruta per capita. Toda-se, então, que as classificações da pesquisa estatísticas são norteadas por uma filosofia espontânea, ou seja, as definições visam um objeto único e práticas empíricas e ou ideológicas. Acaba que a pesquisa não é puramente científica, mas também pré-científica, ou seja, ideológica, de acordo com o ato certo. Elas não rompem com a ideologia colonial, formalizam algo baseado em crenças, como se o objeto da pesquisa fosse evidente por si mesmo e não uma construção. Outro problema é o fato de não haver um atravessamento entre as classificações, ou seja, a interseccionalidade, uma vez que o modo como as pessoas vivenciam em suas marcas de classe, raça e gênero se dá de maneira entrelaçada e não de forma estante. Logo, faz-se necessário que a ciência busque desatrelar desses pressupostos tidos como evidentes e naturais, isto é, que ela se reconheça como lidando com o objeto histórico, a fim de que possa se desatrelar da filosofia espontânea e da ideologia com a qual deveria romper. Propomos que essa virada se dê com a constituição de uma ciência decolonial para desconstruir padrões, perspectivas e conceitos que são impostos a grupos minorizados e pessoas subalternizadas até hoje. A ciência decolonial traria uma crítica ao sistema capitalista que acentua mais as mazelas que os grupos minorizados enfrentam.